Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui mais uma vez num desafio de uma collab com o pastor Giovanni do canal Aqualax. Estou aqui fazendo uma massa e aqui eu quero apresentar para vocês a cebola picadinha para fazer a lasanha, vai ser uma massa, uma lasanha, qualquer massa que cada um escolher, eu escolhi fazer lasanha, porque eu gosto de fazê-la. Então eu vou acrescentar aqui ó, três cebolas, três cebolas, três cebolas grandes, e vou estar acrescentando também três tomates, três tomates, eu gosto de botar com tudo. O tomate eu boto com pele, com pele, com as sementes, com tudo. Eu só não boto o alho na massa de lasanha, no molho eu não boto não. Nem tomate, nem pimentão. Pessoal, eu estou aqui com a cebola, vou refogar essa cebola aqui até ela ficar brilhante, brilhando, e bem assim, querendo tostar, porque ela tem que fazer todo o gosto, a cebola, alho, sempre a gente tem que refogar ela bem para não transmitir o gosto para a comida, para o molho, o que for, o que a gente vai fazer, tem que rechear bem a cebola, esse é o segredo. Depois que eu rechear bem aqui a cebola, eu vou estar adicionando o tomate, né, que eu vou estar adicionando também os molhos. Olha, pessoal, quando a cebola estiver assim, ó, bem brilhando, aí a gente vem, coloco os tomates, tadinha, aí a gente vai refogar o tomate na cebola, deixar bem ele murchar, para ficar com aquele calumbinho assim dentro do molho, com esse pedacinho, entendeu? Essa é a minha maneira de fazer. Lembrando vocês, que estou participando da colab com o pasto do Giovanni, canal Aqualagem, e me acompanhe, fique comigo passo a passo. Venham ver, como está o tomate. Agora, chegou a hora de acrescentar o molho. O molho pronto. Só alegria. Só alegria. Na cozinha da Ritinha da Bahia. Tchau. 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 Aí vocês perguntam Não vou botar um salzinho não Vou, calma Quando eu botar um salzinho aqui Esse tomate vai desidratar E aí vai ficar mais suculento o molho Deixa eu colocar assim o salzinho Não sou muito amante de sal não, viu pessoal? Daqui a pouco ele começa a sapocar aqui Sapoca aqui, sapoca dali E assim vai Quando estiver pronto aqui No finalzinho Acostumo botar um azeitezinho de oliva Mas não tenho E vou botar uma manteiguinha Vai ficar da hora Pronto, agora você vai só Encorpar E daqui a pouco nós estamos montando nossa lasanha Então pessoal O molho já está pronto Eu aqui vou Dar essa dica aqui Que eu costumo fazer Eu boto um pouco de açúcar dentro do molho Para quebrar a acidez E acentuar o gosto Para centralizar Dois salgados E dar um tchan Dar aquele tchan No molho E Isso é no final Aqui quebrou toda a acidez Ó Do molho Do tomate Fica delicioso E o último detalhe Ficou acrescento Um pouco de manteiga Porque eu costumo botar um pouco de azeite de alívio Mas não tem Você vira com o que tem O bloco de alívio acabou Eu não sabia que tinha acabado Aí eu crescendo com um pinguinho De Ó Dá um gostinho Aquele gostinho Aquele toque Aqui pessoal Já está pronto Nosso molhinho Ele fica assim Aí eu vou manter Ele na temperatura E aqui está Um Coro em flor Aqui o chuchu está Terminando de cozinhar Fazer salada Montar salada E é isso E aqui eu não desligo O fogo Para manter Bem quente Para Ela monta Escria a massa Então pessoal Vamos Aproveitar agora O momento Da montagem Eu estou usando essa massa Que não precisa Cozinhar Vai diretamente Para a massa Aí então O molho tem que estar Bastante quente Para ela queira A massa Vem ficar amolecida Porque ela já é Precozida Não precisa de forno Ok? Ok Estou fazendo a primeira camada De lasanha Uma camada De presunto Depois do presunto Eu vou estar Acrescentando Também uma camadinha De Furei de patata Aí agora Eu vou botar Uma de queijo Por cima do purê Toda espalhadinha Vocês estão vendo? Aí eu vou botar Agora o queijo Em cima do purê Isso aqui como se fosse Molho branco É porque eu não gosto Muito de molho branco Aí eu já fiz Essa tática aqui De fazer Essa experimentação Aqui Todo mundo gostou E aí eu dou Continuidade Aí no lugar Do molho branco Eu acrescento O creme de leite E aqui eu tô botando Um cremezinho de leite Vai ficar assim Bem suculentinha E aqui agora Já acrescento mais Aí ficou purê Aí ficou purê Creme de leite E agora massa Por que o creme de leite? Porque o creme de leite Também ajuda Pra tirar aquela Aquele peso Assim do molho Fica bem levinho Com a Com o purêzinho Aquela coisa Bem Diferente Entendeu? Molho Aí Massa Molho Presunto Esse creme de leite Quando ela está assada Ele fica assim Bem encorpadinho Como se fosse O molho branco Ele fica assim Bem assim Bem cremosinho No meio Aí agora Vou acrescentar Também A última camadinha De purê Então aqui Está a camada De purê Perno de leite E agora De massa Lembrando Pessoal Que esse Purê É opcional Pessoal 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 Corta 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 Tipo Tirinha Para a gente Acompanha Com a lasanha Passar Pessoal 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 Ah que cheirinho bom pessoal Precisava vocês verem De pé Pra sentir o cheiro E assim Vamos lá. Bom, pessoal, finalizando o nosso franguinho. Aqui são os últimos detalhes. E o nosso franguinho está pronto. Prontinho. Bem, pessoal, agora nós estamos indo para a salada, fazendo saladinha também, saladinha alegre, né? Vamos dar um toque de concedorinha. Tudo de bom. Aí, pessoal, já montando nossa saladinha. Uma bagininha. Um. 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 aqui tô picando salsinha pra dar aquele tchan aquele gostinho maravilhoso né o cheiro tá muito perfeito o cheiro tá muito bom, aquele cheirinho gostoso aquele aroma assim da cenoura com a salsa olha que cheirinho bom tá enchendo minha boca de água aí nossa saladinha já tá pronta então pessoal então fiz tudo de noite e hoje eu vou só botar a lasanha pra assar quando estiver pronto eu trago pra vocês então pessoal a lasanha já tá prontinha prontinha vamos agora pessoal já cortei nossa lasanha agora chegou a hora a hora de descrustar essa delícia ficou assim junto com o franguinho delícia pessoal bismillah bismillah não tá gostando delícia humm muito quente humm delícia então pessoal finalizei o almoço esse almoço foi participação especial né da colab com os amigos entre amigos com o pastor Giovanni aqualage plantas e cia e foi uma maravilha fiz com muita alegria muita felicidade essa comida pra estar compartilhando com vocês né ficou gostoso muito bom maravilhoso e esse vídeo vai ao ar segunda-feira meio-dia e espero que vocês tenham gostado compartilhe com seus amiguinhos compartilhem com seus amiguinhos se inscrevam no canal e dê um joinha curtam e isso foi com muito prazer com muita alegria e aqui ó a sobremesa ficou assim ó uma sobremesazinha emulso de limão delicioso não comenta não mas a cara tá maravilhosa espero espero que vocês tenham gostado e quero agradecer de todo meu coração ao pastor Giovanni né da colagem plantas e cia de me dar essa oportunidade pra estar participando entre amigos isso é coisa muito rara né dizer amigos muita paz muita felicidade para cada um de vocês e obrigado pastor Giovanni até a próxima se Deus quiser e aí